Quando eu entro no forró Vou até o sorraia Abraçado com a menina Eu faço o pó levantar A poeira do salão Entra na minha garganta Agarro a cintura dela Bato o pé e o pó levanta O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão Quando chega meia noite Tô botando pra ferver Tô um beijo na menina Só pra ver ela gemer Assim vai a noite inteira Até o dia clarear Rodopio com a menina E faço o pó levantar O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão O pó levanta, o pó levanta O pó levanta lá no meio do salão E eu no meio da mulherada Vou estourando a boca do balão Legenda Adriana Zanotto